Olá, tudo bem? Que a pandemia causou várias transformações no mercado de trabalho, ninguém duvida, né? Inclusive, foram tantas as mudanças que algumas profissões ganharam destaque e vão continuar assim mesmo depois desse período. E este vídeo é para falar justamente sobre isso. Nós separamos aqui algumas profissões que deverão estar em alta depois que a pandemia acabar. Mas eu já adianto para vocês que as áreas de tecnologia, finanças e saúde estão entre as áreas de destaque. Vamos lá? Ah, antes de continuar, já deixe o seu like neste vídeo e se ainda não segue o canal, essa é a hora. Agora sim, vamos lá! Profissão número 1 Os profissionais da enfermagem demonstraram ser verdadeiros heróis durante essa fase tão complicada da sociedade, não é mesmo? Essa categoria é um dos pilares essenciais para que os atendimentos sejam realizados na área da saúde. E mesmo após a pandemia, só a presença nos hospitais e pronto-atendimentos continuará sendo muito requisitada. Profissão número 2 Gestor de mídias sociais Muitos empreendedores se viram obrigados de uma vez por todas a aderirem às vendas online para salvarem os negócios durante a pandemia. E foi então que começou uma corrida em busca de profissionais que pudessem auxiliar na gestão das mídias sociais foco de divulgação dos novos serviços via delivery e drive-thru. E pegando o gancho, vamos para a terceira profissão, designer digital. Para fazer uma divulgação de qualidade nas mídias sociais, é preciso contar com a ajuda de alguém com criatividade e técnica para desenvolver artes e outras soluções visuais para o universo digital. Publicações para o feed, stories, animações gráficas, templates de e-mail e tantos outros formatos são inúmeras as demandas para o designer digital. E novamente, diante da necessidade de manter uma presença digital constante, os desenvolvedores também têm sido profissionais super requisitados. Criar plataformas para vender online, com toda a estrutura de um e-commerce, além de aplicativos e outros softwares, são somente algumas das demandas por pessoas formadas nessa área. Para terminar a nossa lista, profissão número 5, planejador financeiro. Com parte do comércio impedido de abrir as portas da noite para o dia, muitos empreendedores se viram sem uma reserva financeira. Por isso, essa é uma área que poderá estar em alta após a pandemia. Afinal, ninguém vai querer ser pego de surpresa novamente no futuro, certo? Bom, gente, diante de um cenário tão diferente como o que temos vivido, é preciso se reinventar, buscar cada vez mais conhecimento e capacitação. E para você que se interessou por algumas dessas áreas que eu falei, o Claretiano tem cursos tanto de graduação quanto de pós-graduação que formam profissionais para esses e outros segmentos. Eu vou deixar os links aqui na descrição para vocês conhecerem quais são esses cursos. E lembrando que as inscrições para 2021 estão abertas e são gratuitas. Você pode escolher entre fazer a prova online ou enviar a sua nota do Enem. Então é isso. Se você gostou das dicas, deixe o seu like, segue o canal e comenta o que mais você gostaria de te ver por aqui. Combinado? Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho